Oi gurias e guris, hoje vou falar sobre 5 plantas, não, opa, espera aí, 10 plantas super em alta na decoração em 2020 e eu vou começar falando sobre essa bananeira no mental aqui que é Ravenala, né? Essa bananeira com essas folhas bem grandonas, gente, essa bananeira que ganhou uma sua folha nova aqui dentro da minha casa olha que folha mais linda, bem larga assim, muito bonita por sinal Essa outra aqui, que é essa planta aqui, a maranta orbifolia, gente, é a mais linda das marantas olha só como ela tem, é a folha mais maior que tem, né? bem arredondada, com uns veios bem definidos aqui, assim, com certeza é uma planta espetacular, né? Outra planta muito bonita que é o Philodendro squarnifero Gente, essa planta aqui, ela é um pouco diferente do Pedaton, ela tem uns pelinhos aqui, assim, no caulezinho e nas folhas, né, de baixo, assim, também, né? Ela fica todo avermelhado Uma planta muito bonita, bem exótica, né? Outra planta maravilhosa, gente, eu não podia deixar de falar, né? Que é a Begonia maculata, né? Essa daqui não é a original, né? Então, essa planta com essas folhas incríveis, cheia de pintinhas na cor prata e olha só o verso dessa folha, né, gente? Não tem como a gente não se apaixonar por essa planta aqui, de tão linda que ela é Outra planta muito bonita, gente, é o Philodendron glorioso Esse Philodendro aqui não é igual aos outros Philodendros comuns que a gente encontra Esse daqui, ele não cresce com um suportezinho, né? Esse daqui, ele é um Philodendro rasteiro Então, ele cresce, assim, na terra, ele fica uma tolceira Outra planta, gente, maravilhosa, que é muito desejada É a Alocasia cupra, né? Mais popularmente conhecida como pulmão de aço, né? É uma planta muito bonita, né? Com essa cor bem prateada, né? Parece um pulmão humano, né? Umas costelas humanas Outra planta, gente, que rouba a cena A gente não pode deixar de falar É a Mostera danzomi Olha como ela tá com esses recortes bem grandes aqui Olha isso, né? E aqui eu fiz esse suportezinho pra que ela possa crescer E ela tá se adaptando super bem Olha só, então é uma planta maravilhosa, realmente Outra planta, gente, que é confundida muitas vezes, né? Mas o nome dela é bem complicado mesmo O nome dela é Rapidora tetrasperma, né? Muitas pessoas confundem ela com Philodendro Ou com Monsteras, né? Mas, na verdade, é confundido Porque ela tem esse nome bem complicado mesmo Então, por isso, mas é uma Rapidosperma tetrasperma, né? Rapidora tetrasperma, gente É bem complicado mesmo esse nome pra gente tá falando É mais fácil a gente falar mini costelinha, né? Mas, na verdade, é o nome errado, né? No nome científico dela é Rapidora tetrasperma Outra planta muito bonita, né, gente? Que é esse Antúrio clarinérvium Olha só a espessura dessa folha Parece um couro, né? Um couro aveludado Em formato de coração Com essas nervuras bem definidas Maravilhosa, né? Outra planta que eu não podia deixar de falar, né, gente? É esse Philodendro melanocrismo Esse Philodendro aqui, ele já precisa de um suportezinho Pra poder crescer E ele fica com as folhas até com um metro de comprimento Olha só, ele tem as folhas bem aveludadas Parece um degradê, assim, de tão bonito que é essa planta Vou mostrar mais uma planta muito queridinha aqui Do pessoal, que é a Pink Princess Que é a... ela tem com essas cores bem rosadas, né? Depois da terceira ou quarta folha Ela fica com essas cores bem rosadas E aqui eu vou mostrar pra vocês Olha só que coisa mais linda aqui, né? Outra planta também que é muito bonita É o Antúrio cristalio Ele é um pouco diferente do Antúrio clarinérvium Ele tem a folha um pouco mais compridinha, né? E ele tem essas inervações na cor prateada Então é isso que difere ele do outro Outra planta muito bonita é o Sindapsus exótica Ele tem essas folhas bem grandonas Bem prateadas Muitas vezes a gente acha que é igual a jiboia prata, né? Mas não é Ela é um pouco diferente com as folhas um pouco maiores E ela fica trepadeira também E outra planta, gente, que eu quero mostrar pra vocês É uma folha, na verdade Mas vou mostrar aqui a plantinha também Isso daqui, gente, é uma folha do Antúrio batman Olha só o tamanho dessa folha Ele parece com as asas de um morcego, né? Com esses recortes, assim, incríveis, né? E aqui eu trouxe essa plantinha que ainda é jovem Pra mostrar pra vocês como que ele é, né? Então esse Antúrio aqui é uma planta muito bonita Pra gente ter na nossa casa também Mas, Ângela, qual substrato que eu devo usar Pra plantar essas plantinhas? Calma aí, gente, que eu vou falar tudinho pra vocês, né? A bananeira ornamental eu uso um substrato Que eu uso ele, assim, mais terra, sabe? Eu coloco terra, carvão, casca de ovo e casca de banana E misturo isso tudo pra plantar Já agora os filodendros, que são essas plantas aqui, ó Aqui embaixo, filodendro melanocrismo Filodendro glorioso O pink princess Vocês estão vendo? Todas esses pedacinhos aqui de cima Eu uso um substrato bem drenado Bem furofinho Que é aquele que eu faço Eu preparo um substrato separado pra essas plantas, né? Então eu uso musgo, casca de banana Casca de ovo, carvão Quase, olha assim, um pouquinho de terra Esterco de vaca E eu uso essa fibra de coqueiro Que na verdade que a gente fala aqui Porque eu moro num lugar que fica fácil da gente ter isso aí E um pouco de fibra de coco também Eu posso misturar Misturo também junto com esse substrato Pra que ele fique um substrato bem drenadinho pra essas plantas, né? E pros antúrios também, né? Então por antúrio também quero mostrar pra vocês aqui O antúrio eu também, inclusive, eu plantei um só no musgo Pra mim, pra ter uma experiência com eles Então eles gostam de substrato assim Quase nada de terra, né gente? Já as marantas A maranta A locásia E o... A begônia maculata Os sindapsos também Eu faço uma misturinha assim Com uma parte de terra Daí eu coloco esterco de vaca Casca de ovo Casca de banana Carvão E um pouco também Dessa fibrazinha de coqueiro Então eu coloco sempre um pouco mais de terra Do que da fibra de coqueiro Pra esse tipo de plantas E é onde a gente vai deixar essas plantas Dentro da casa da gente Porque a gente quer deixar a nossa casa Uma floresta, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados Com essas plantas Pra saber onde a gente vai deixar Vamos começar aqui por essa bananeira Essa é a bananeira A gente, ela fica Dentro de casa Na minha sala E é a planta que fica assim Mais longe da janela, né? Então ela não tá ficando assim Sem falta de claridade E nem falta de sol Então ela fica uns 2, 3 metros Longe da janela Onde ela recebe o solzinho E a claridade Pra que ela possa crescer bastante A maranta A maranta orbifolia Ela gosta de um solzinho indireto Ou seja Ela gosta de ficar parada Num cantinho só Se você achar num lugar da sua casa Onde ela se adapte bem, né? Ela gosta de ficar Receber a iluminação De dentro de casa Então ela não gosta De um sol direto Nessa planta Porque queima a folha dela O filodentro Esquarnifero Eu também, gente Eu deixo ele perto De uma janela Onde ele recebe A luz Através da janela Solzinho da manhã Então é isso Que ele precisa Pra poder crescer Bem saudável, né? A begônia maculata Eu também deixo ela Perto da janela Mas ela não pega sol Não pega sol direto Através dela Sempre através da janela E com um ambiente Com bastante iluminação O filodentro glorioso, gente Também Ele fica lá dentro da minha casa Ele recebe luz indireta, né? Com bastante claridade A locase acúpera, gente Ela precisa ficar protegida Então daquele sol Também precisa ficar protegida Do vento frio São pequenas coisas Que você vai ver na sua casa Que quando a planta Vai ficar bem bonita, né? Então Deixar ela no ambiente interno Com bastante claridade Sem pegar solzinho Em nenhuma parte dessa planta A monstera da ansome, gente Ela precisa de bastante claridade Porque as claridades também A luminosidade E a claridade Interferem também No furo No furo da folha Vamos dizer assim, né? Quanto mais iluminação Ela recebe Mais recortada ela fica Então ela gosta De um ambiente interno Com bastante claridade A mesma forma também Com o antúrio Ele também fica dentro de casa Com bastante claridade Ele não gosta de ficar no sol Porque senão ele também Queima essas folhas Muito bonitas Essa daqui Arapidora tetrasperma Também fica dentro de casa Um ambiente bastante iluminado Ela não gosta de pegar sol direto Nas folhas dela Porque queima também O filodendromelanocrismo Também gosta de ficar dentro de casa Sem sol direto Lá na floresta Onde eles são plantados Eles recebem tudo sol Através Debaixo das árvores Então é essa quantidade Assim é mais ou menos Esse é o ambiente Que a gente precisa criar Na casa da gente Para que ela possa crescer Bem saudável A sindapsis exótica Também você vai deixar Perto de uma janela Onde ela recebe Bastante claridade O antúrio cristalion Também ele gosta De bastante claridade A pink princess Também você vai deixar Perto de uma janela Recebendo claridade Também O antúrio batman Também com essa folha Bem exótica Ele cortada Também é claridade E um pouquinho De solzinho da manhã Porque o sol em excesso Queima essas folhas Maravilhosas E agora vamos falar De água De regas Gente É bem importante Que quando a gente Fala de plantas E para ter plantas saudáveis A gente precisa cuidar Da água também E da qualidade da água Sempre que você puder Você pega e coleta A água da chuva Porque a água da chuva Ela não contém o cloro Se você não puder Lógico coletar A água da chuva Você vai colocar A água da torneira Mesmo deixar num balde Descansando por 24 horas E após isso Você vai regar Suas plantinhas E com certeza Elas vão ficar Ainda mais verdinhas Borrifar água Nas folhas Eu costumo fazer Aqui em casa Assim Colocar as plantas Elas são Plantas que gostam De uma umidade Gostam de ficar Com aquela umidade Assim nas folhas Então eu procuro Colocar aquelas plantas No mesmo agrupamento Para que isso Ajuda a manter A umidade Para que o clima Onde elas estão Fique mais úmido Assim Então como é que eu faço? Eu borrifo água Nas folhas Eu tenho esse borrifador Aqui que é muito bom Então você vai criar De leve assim Você pode borrifar água Nas folhas Sempre de preferência Pela manhã Onde as plantas gostam mais E você vai estar borrifando Delicadamente Assim nas suas plantas Que gostam de água A não ser a begônia maculata As outras plantas Eu molho Todas elas Eu borrifo com água Durante Pela manhã Por que a begônia maculata A begônia maculata Quando ela recebe Aguinha Assim nas folhas Ela começa a ficar As vezes Começa a dar Uns furos Assim na folha E parece que está Criando uma ferrugem Então dependendo Se tem muito Fica muito molhado Ela começa a apodrecer A folha Então por isso Que eu não estou Molhando ela E a minha gatinha Está aqui também Olha só Já está querendo participar Do vídeo Que a momila Interage no meio Das plantas Gente Então essas plantas Aqui para cá Os antúrios Principalmente essas folhas Grandes Você pode pegar Um paninho úmido Um paninho bem fofinho Sabe E ficar passando Nas folhas E tirar a poeira Deixar as folhinhas Bem limpas Na locase a cúpria Também você pode Passar um paninho Mas gente Isso é tudo delicado E se você vai fazer Uma terapia Você vai estar passando Paninho nas folhas Conversando com elas Olhando embaixo Da folha Sabe A gente precisa tirar Esse tempo para ficar Olhando debaixo da folha Nesse momento Você vai estar olhando Para ver se não tem Nenhuma folha velha Que pode estar Acumulando alguma doença Você vai poder Olhar se não tem Cochonilhas Gente As marantas também Ficam com cochonilhas Então nesse momento Que você vai Se conectar ainda mais Com as plantas Sabe Porque isso é uma conexão Isso é uma energia As plantas sentem Toda essa energia Da gente Sabe Tudo isso é muito gostoso Sabe Interagir com a família Os gatinhos Olha só Eles estão sempre Por aqui comigo Então tudo isso É muito gostoso Gente É tão gostoso Da gente poder Viver isso Então se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Compartilhe com as amigas E com os amigos Que também gostam De plantas E querem aprender A cuidar Das suas plantas Convidar você também Para conhecer O meu perfil Do Instagram Flor de camomila Onde eu tenho Dicas diárias De cultivos de plantas E decoração E se você gostou De alguma dessas plantas Do nosso espaço Eu vou deixar o link Da nossa lojinha online Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Tchau Até o próximo vídeo